E aí, ó, ele precisa de calor, pois vocês não vão pagar a filha, mas talvez aí não precisa, não é alguém que não, não, ela tem que estar cuidando, né? Que coisa que é a mais linda do mundo, né? Engraçado, quando um filhote sai da cama, ela vai lá, a boca... E aí, ó, ele vai lá, a boca... Ai, Dada, menina, falei aqui...